Oi gente, eu sou a Gislaine aqui do canal Mundinho das Faleanopes. Gente, hoje eu estou aqui para dividir com vocês um momento muito feliz que eu estou vivendo hoje, porque eu acabei de receber um presente enviado por um grande amigo meu. Ele me enviou essas plantas, gente, e no outro dia teve a paralisação dos caminhoneiros e eu fiquei morrendo de medo dessas plantas na estrada. Demorou um pouco para chegar, fiquei preocupada demais como chegaria essas plantas até aqui, porque são plantas muito delicadas e a gente não sabia quanto tempo ia durar essa paralisação e eu e ele ficamos morrendo de medo. Gente, o Gustavo Góes é esse amigo muito maravilhoso que eu tenho, um amigo que já venho acompanhando ele no canal dele há muito tempo, há mais ou menos uns 3 a 4 anos. Gente, eu gosto muito desse amigo, ele é muito especial para mim e eu queria estar aqui dividindo com vocês esse presentão que ele me deu. Gente, antes de eu estar mostrando para vocês, eu queria que você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações para que você receba todos os conteúdos que eu postar aqui, ok? Deixa seu like aí para mim. Então vamos para o vídeo. Gente, eu quero mostrar para vocês, chegou para mim aqui hoje, eu estava com muito medo, acabou de chegar e eu queria estar dividindo isso com vocês, porque há muito tempo, gente, eu tenho vontade de ter essas plantas e o Gustavo me enviou num momento de paralisação e eu fiquei assim com muito medo. O Gustavo é um amigo muito querido que eu tenho, que sempre me dá muita força. A gente já se fala, já tem alguns anos, pelo Instagram, depois pelo WhatsApp. A gente não é só amigo de dividir plantas, mas eu também sou uma cantora, participo de um coral e ele ama música, ele canta porque ele também é cantor e nós temos essa amizade. Gustavo é uma pessoa muito especial e eu queria estar mostrando para vocês esse presente que ele me mandou. Gente, eu tinha muita vontade de ter essa plantinha aqui. Ela é uma mini marque. Olha aqui para vocês verem que coisa mais linda essa plantinha, que o Gustavo, ele etiquetou todas elas para mim com o maior carinho. Gustavo, que Deus te abençoe. Estou muito feliz. Olha para vocês verem as ponteirinhas aqui. Gente, eu vou cuidar dessa planta. Vocês vão estar acompanhando a evolução dela. Vocês vão estar acompanhando o desenvolvimento dessa fofura e eu vou estar aqui dividindo isso com vocês. Me mandou também essa outra planta aqui, que é uma Difusium. Olha que gracinha. Dá a folhinha pintada, gente. Essas manchinhas brancas que vocês estão vendo é porque o Gustavo, ele coloca enxofre para proteger as plantas de fungos, de algum ataque de pragas. e isso é muito importante para as nossas plantas. Eu também faço essa aplicação aqui nas minhas plantas, mas tem tempo que eu não faço, gente. Eu estou precisando fazer, porque eu não tenho achado o enxofre que eu gosto. Mas é muito importante a gente estar protegendo as nossas plantas. Vocês estão vendo as ponteirinhas aqui nascendo? Gente, eu estou tão feliz. Eu esperei tanto por essas plantas. Teve uma vez que ele mandou para mim a Minimark, mas infelizmente demorou muito chegar pelos correios e eu acabei perdendo essa planta. Mas ele com todo amor me enviou essa princesa aqui, gente, que eu sou apaixonada por essa planta. E ele me mandou também essas Miltônias, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Eu acho que uma, pelo que ele falou para mim, é uma amarela e uma vermelha, essa Miltônia aqui, ó. Porque chegou uns botõezinhos vermelhos, mas eu acredito que ela seja uma amarela e uma vermelha. Me mandou também esses Dendróbios aqui, ó. Tá vendo aqui o nome dele? É uma amarela. É uma amarelinha. Essa aqui é uma rosa. Aqui o nome, tá vendo? E me mandou essa aqui, ó. Que é um olho de boneca, que eu tinha muita vontade de ter essa planta. Gente, olha o tanto de ponteirinhas que chegou. Aí vocês vão falar assim, Gislaine, mas você não cultiva, não é fal? Gente, não. Minha paixão é as falianopes. Mas eu tenho outras plantas aqui. Daqui mesmo dá dando para vocês verem, ó. Tenho vanda. Eu tenho sibidio. Eu tenho oncídio. Eu tenho essas aqui, ó. Tá vendo? Aqui no chão. Ó. São outro tipo de planta. Que eu cultivo aqui no meu orquidário. Então não é só falianopes que eu tenho, não. Então, gente. Eu tô muito feliz com essas plantas. Gustavo, que Deus te abençoe muito, meu amigo. Que me enviou essas plantas com todo carinho. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui. Já agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Gustavo, um beijo no seu coração, amigo. Que Deus te abençoe muito. Gente, fica com Deus e até a próxima.